Oi, oi, oi. Fala rapaziadinha, tudo beleza? Como é que nós estamos aí? Tranquilo? Segunda-feira, maravilha. Como é que passaram o fim de semana? Maravilha? Eu espero que sim. O nosso foi top, top. É isso aí galera, então bora lá começar mais um vídeo pra vocês. E é o seguinte meu povo, nós vamos começar aqui hoje, deixa eu mostrar que eu acho que eu não tinha mostrado isso aqui pra vocês. Pointed Dripstone, ele pede lá no cofre, tá? Pra gente colocar lá nos cristais. Então, eu tinha feito uma farm aqui, vou deixar rodando esse troço aqui, pra gente acumular aí, né? Pra quando precisar, por enquanto pede pouquinho itens, que nós estamos num level mais baixo e tal. Mas, quando precisar, a gente tem ali, né? Eu tenho os itens pra identificar e tenho também o Botany Pots. Eu vou mostrar pra vocês o Botany Pots, que a gente desbloqueou e eu acabei não mostrando. Então galera, o Botany Pots, ele é uma farm que facilita... Eu tenho aqui já uma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz, ela é devagarzinha e tal, mas é simplesmente uma farm, por exemplo, eu quero alimentar minhas tartarugas. Então, seagrass, eu não gosto de ficar indo lá buscar seagrass. Eu deixo ela ali no Botany Pots, eu venho aqui, farmo minhas tartarugas, tá vendo? Nós temos 141 tartarugas. Se eu quiser, pego um balde ali vazio e clico aqui com o botão direito e ele coleta todos os ovos pra nós. Então, vamos lá. Botany Pots. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. É caro, tá? Mas é necessário. Vamos ver se a gente tem... Ih, tem que ver se tem... Uh, não vai ter. Não vai ter a quantidade. Faltou dois, tá vendo? Faltou dois. É caro, é caro. Tô falando pra vocês que é caro. Então, tem que selecionar bem o que vocês vão colocar ali, tá? Mas eu deixei ali porque eu pretendo pegar muita carne, que eu quero fazer muita farm disso daí, tá? Os itens mais chatos de pegar, a gente consegue fazer farm aí e fica de boa. Tá certo? Então, vamos lá. Já que não dá pra fazer o Botany Pots, eu vou só mostrar a receita, tá? Aqui é uma receita que até que é razoavelmente barata, né? E três chromatic steel ingot, terracota e esse pack de Valtimit Block aqui, que isso aqui é caro, hein? Mas não tem problema. A gente vai conseguindo devagarzinho aí, tá? Só que depois você precisa fazer o Hopper Botany Pot. Cadê ele? Vamos colocar aqui. O Hopper Botany Pot. Esse sim é caro. Você vai precisar do pote, que a gente já fez. Dois black chromatic steel ingot. E um larimar extraordinário. Tá? E o funil. Então, esse daqui é caro pra fazer. Mas daí, o que que acontece? Ele faz igual aqui, ó. Ele já tá saindo direto do potinho e indo pro baú. Porque senão ele fica aqui no potinho e você tem que vir colher manualmente, tá? Inclusive, até a capagem no começo a gente ir fazendo vários desses que são menos caros, né? Em teoria, porque são caros também. E ir fazendo, coletando manual. É, nós temos também aqui, ó, uns itens pra gente identificar. Nesse update, você, ó lá, já renderizou que eu tenho item no meu inventário, tá vendo? Tá renderizando todos os itens que eu tenho no inventário. Se eu clicar com o botão direito aqui, já vai identificar todos os meus itens. Eu não preciso ficar fazendo um por um. Identificou tudo. Vamos dar uma olhada nos itens que a gente pegou aqui. Capacete nosso tem set de base, três armor e dois health. Difícil ganhar desse capacete, hein? Ó lá, esse aqui já não ganha. Sete de armor mais quatro de armor na calça também não ganha. Difícil. Seis mais três, não. Ó, esse escudo aqui tá bacana, hein? Vocês viram aqui, ó. Ele tem mais blockchains, ele tem thorns e ele tem o knockback que existe. Mas o importante aqui que eu gostei é que a gente consegue colocar health ali também, tá? Então a gente pode ficar com mais chance de bloqueio, tá? E dar um thorns aí nos mob. A durabilidade dele aqui é boa. Tá melhor que a do nosso lá, né? Ele deu uma maior aqui. Então bora lá identificar ele. Esse daqui sei, não. Vamos ver a espadinha. A espadinha dá pra gente dar uma olhada, ó. A base, a attack damage dela, a base é mais alta que o nosso. Vamos dar um re-roll nela aí ali pra gente dar uma olhadinha. Esse capacete aqui também vai embora. Não tem o que fazer, não. Vamos ver o escudo. A gente precisa de healing. Vou adicionar um, dois. Será que a gente consegue mais? Será que a gente consegue garantir healing nele? Porque tem essa nova ferramenta. Ah, tem dois a três, ó. Custou uma moeda de ouro e dois... Focos aqui. Amplifying focus. Vamos pegar uns aqui. Beleza, vamos lá. Três. Top, top, top. Tá, beleza, rapaziada, ó. Pegamos o escudo ali, tá? Já consegui colocar health nele e tal. A espadinha, ó. Ah, ficou melhor, hein? A gente tava com 55 de damage. A gente foi pra 64.9. Nós já vamos testar essa beleza. Mas antes, eu queria mostrar pra vocês. Lembra que eu falei do set de relíquia? Que a gente consegue desbloquear uns... Fazer uns altars que daí a gente desbloqueia mais tempo. Então, eu tava juntando uns aqui, ó. Eu não quero nunca abrir menos de um pack. Então nós vamos abrir esses monte aqui. 64. Se eu clicar com o botão esquerdo e direito, eles vão... Vai abrir das minhas duas mãos. Quer ver? Vamos ver. Vocês estão escutando? Pim, 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 pim. Esse daí é porque tá saindo alguma coisa. Ó, deu bastante item, hein? Eu, particularmente, acho que se você faz com bastante, igual a gente fez, é maior a chance. Apesar de ser igual, né? Ó, pegamos... Nossa! Muita coisa nova aqui. Então a gente tem aqui, ó. Do Twitch. Tem mais aqui. Nasar blá 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 blá. Esse daqui, ó. Não, vamos colocar aqui pra baixo. Dois, três, quatro, cinco. Essas são cinco. Esse Nasar aqui, não sei o que que é, não. Richery. Ó, rapaziada, organizei aqui. Nós temos três do Twitch. Temos quatro desse Nasar aqui já. Nossa, é mais um pedacinho. A gente consegue completar o set. E ganhar mais 30 segundos no cofre. Esse aqui nós temos dois. Esse do Cupcake nós temos dois. O do Dragão nós temos dois. E o do Elemental nós temos um. Pô, foi bom juntar bastante, né? Deu pra gente ficar bacana aqui. Ficou legal, ficou legal. Gostei, gostei. Maravilha. O Transmog Table... Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu acho que eu não mostrei ainda. Mas o Transmog Table funciona assim, ó. É, a gente vem aqui e coloca um item. Por exemplo, minha espada. Eu quero que minha espada... Eu tenho uns Transmog, quando você desbloqueia as espadas, elas dão um Transmog. Esse daqui, ó, é na verdade de uma missão especial. E sem querer, sem querer eu achei a flor. Aquele Transmog é dessa flor aqui, ó. Sugar. Essa daqui, ó. Eu encontrei duas já dentro do cofre, tá vendo? Você encontra ela dentro do cofre, você só colhe ela. E ela já vai aparecer esse Transmog aqui pra vocês. Aí eu posso mudar a minha espadinha, tá vendo? Que ela é desse jeito aqui. Eu posso mudar ela pra qualquer uma dessas daqui, pagando o bronze, é claro. Se eu quiser usar essa daqui da flor, ó. Vamos usar a da flor. Vamos dar florzada na cara dos bichos. Aí, ó. Aparece ali. Modelo. Ali um Blade. Nossa, essa espada tá boa, hein? Tem bastante ataque. Tem ataque Speed. Tem Cloud de medo. Tem um Transmog também, que se você plantar 12 bambus dentro do cofre, você ganha o bambu, um Stick. Eu gosto. Eu achei bonito. Nós vamos fazer ele agora, tá? Vamos pegar aqui um cristal que a gente já tem. Grafitado. Bora lá. Isso aqui é outra coisa que eu faço, rapaziada. Eu faço alguns cristais enquanto eu tô aqui, porque eu já aproveito e tal. Se eu já tô num level mais ou menos bacana, que não tá muito diferente, você vai lá, faz uns 4, 5. Que daí você já upa pro próximo level e já vai fazendo. Certo? Então, é o seguinte. Vamos ver se nós estamos preparados aqui. Cadê meus blocos de construção? Tá vendo? Tá vendo só? Sempre confere, rapaziada. Sempre confere se vocês estão prontos pra entrar no cofre. Rapaziada, beleza. Nós estamos prontos. Beleza? Temos o bloco, a armadura, as ferramentas. Ó. Elas estão encantadas, mas vocês verem que não estão brilhando. Então, em vez de colocar a runa de cor, igual eu coloquei nas ferramentas, você só coloca a runa pura. Tá aí ela num... Tira o brilho do negócio aqui. Então, bora lá. Lembrando, nós temos que plantar 12 bambu dentro do cofre pra desbloquear um transmog. Maravilha, rapaziada. De pegar e lixir e nós estamos nesse tema aqui. Lembrando que se a gente morrer, a gente tem que recuperar o nosso corpinho. Que custa dinheiros. Aí, ó. Ha-ha! Bambu transmog. Deixa os bambus aí. Vambora fazer o cofre. Lembrando, provavelmente a gente consegue completar esse cofre. Ó, tem living chest ali, nós vamos pra lá. Provavelmente a gente consegue completar esse... Esse... Completar esse cofre. Ai, ai. Enrolei nas palavras, rapaziada. Mas a gente vai marcando a sala mesmo assim. Porque vai que a gente não consegue completar... Opa! Ah, toma aí, rapaz. Agora tá potente o meu... 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 Meu java. Ó, espadinha. Um hit. É... Nem todos. Nossa, que espadinha boa. Então... Ah, provavelmente a gente consegue completar. Mas aí a gente marca o caminho. Porque é... Poxa, é muito importante, né? Se a gente conseguir voltar. Se a gente não achar o... O trem lá. Aquela bolinha rosa de teleportar. E aí, rapaziada. Fala pra mim aí, pô. O que vocês estão achando da série aí. Deixa nos comentários aí. Eu tô vendo que o nosso canal tá crescendo. Devagarzinho, mas tá crescendo. A gente vai chegar lá, pô. A gente vai chegar lá. Cês vão ver só. É... Eu quero criar uma comunidade aqui. De... 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 Irmandade mesmo, assim. Sabe? É muito legal. Eu participo de alguns... Alguns youtubers também. Eu sou... Sou fã pra caramba. Tem... Eu falo os nomes. Não tem problema não. De Jojo. De Awesome. É um... Um youtuber americano. Acho que ele é. Eu sei que ele fala inglês. Mas, poxa. É muito legal. E a comunidade dele é muito massa. Então, eu tenho certeza que a gente consegue criar uma comunidade assim pra gente também. Com a galera top, top. Interagindo. E conversando. Né? Ele conta umas histórias também. Nos... Nos vídeos dele lá. Não sei se é isso que a gente quer aqui. Contar a história pro pessoal. Mas, poxa. Dá também, né? Pra gente discutir alguns assuntos aí e tal. É. Não tem problema nenhum. A gente vai. A gente faz. É... Deixa eu ver onde é que tá o meu Hunter. Ele tá especado no quê? Eu acho que é Living. Hum... Não. Ah, bom. Pelo menos dá pra gente encontrar o... Bagusinho rosa lá. Nossa. Eu sempre esqueço o nome daquele troço lá. Mas não tem problema não. A gente vai aí. Ó, rapaziada. Eu achei aqui o... A bolinha rosa pra gente pegar. Então, a gente tá saindo dali. O que eu faço? Eu deixo uma marcação nessa sala aqui, ó. Já falei lá no outro vídeo. Eu deixo uma marcação bem grande. Por quê? Se eu não encontrar mais, eu consigo voltar aqui e pegar. É um mini da Aragão, gente. É tão bonitinho. Eles fizeram uns POIs assim, muito legais. É... Com o tema da sala Omega, sabe? Eu achei muito massa. Eu achei muito legal. E é bacana porque fica menos monótono assim, sabe? Eles colocam vários itens pra você. Opa! Armadilha. Armadilha. Trap. Eles colocam várias coisas diferentes. Spawna tudo aleatório. É muito bacana. Eu, de verdade, mesmo. É que eu sou... Nossa, 12 armadilhas. Ah... Nós entramos num... Num cofre Trap. Ou seja, vai ter muita armadilha. Geralmente, esses cofres, eles são bons. Quanta gente. Eles são bons pra procurar minério. Porque daí... Você não abre o baú, né? Porque o Trap é quando você abre os baús. Com licença, senhor. Com licença. Com licença. Com licencia pro pai. Então, agora, ó. O que eu faço? Eu pego... Qual que é a sala melhor, se eu estiver voltando, de ver esse troço aí. Eu vou pra aquela sala de lá. De lá, de lá. Eu não tenho muita seleção, não, rapaziada. De ficar escolhendo ladinho, nada. Mas aqui, eu acho que eu vou passar reto, hein? Ó, isso aqui é a... Challenge Room. Spawna tudo mais esses bichos aqui. Vem, vem. Vem aqui, pomear. Ai, deixa eu ver. Os spawners são fiso aqui também? Ai, são também. Ah, então não tá chato, impossível de completar uma sala dessa aqui. Só com bastante cuidadinho. Olha só, rapaziada. Aí, eu gostei, hein? Precisa aqui. Senhora. Tudo aqui vai soltando muito, muito, muito de uma vez só. Ai! Ai, machuca! O tiozinho que machuca. Galera, é melhor... Não, vambora. Vamos passar reto aqui. Quando é uma salas assim, muito diferentes, eu passo reto. Eu vou reto pra próxima sala, tá? Eu não faço curva, não. Porque daí eu sei que se eu tenho que passar uma Challenge Room, por exemplo, é só eu ir reto. Tem que tomar muito cuidadinho, que se encostar numa TNT dessas daqui, passeada. Vai tudo, vai tudo pra baixo, explode, tudo. Vai daqui, seu lazareto. É tenso, galera. Vocês querem ter emoção na vida? Querem ter emoção na vida, joga isso daqui. Ai, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Já peguei os bols que estavam aí no meio do caminho mais fácil. Espero que a gente encontre lá. Ah, já conseguimos. É só encontrar agora uma lodestone. O rapazinho tá vindo aqui atrás de nós. Ai, dá esse Soul Shard aqui pra gente. Agora vamos usar o... Ah lá, tá vendo? Eu usei o meu Hunter. O que que é? Será que é aquilo? Ah lá, é uma lodestone. Então a gente já não precisa voltar lá naquela sala. Entendeu? Já tem uma ali. Então vamos só dar uma... Ai, nossa senhora. Que feio, bola. Que feio. Errou. Errou feio. Errou grosso. Então tá, bora lá. Dá uma luteada nessa sala aqui. Qualquer coisa a gente volta aí. Rapaz, que sequência de morte. Bonito, bonito. Gostei de ver, gostei de ver. Parabéns pra mim. Vários crit, vários crit. Olha lá, rapaziada. A lodestone tá ali. Então nós vamos... Vamos fazer o seguinte. Tem oito minutos. Vamos ver se a gente encontra uma... Uma sala de minério. Vamos ver se eu lembro como é. Porque é o seguinte. Você consegue encontrar a sala de minério assim. Meio que olhando por cima. Tá? Você dá uma olhada. E acha minério. Não, não é assim. Você vai passando na sala e vai procurando baú. A sala de minério, geralmente ela tem pouco. P.O.A. de baú. Ou nenhum. Então ali, ó. Aqui, a gente deu muita sorte. Aí, já deu minério. Mas... Mas dá pra fazer isso aí. Você vai passando rapidão e vai tentando achar a sala de minério. Por quê? Porque o minério é muito bom. Né? No começo a gente tá precisando de tudo. E agora que eu upei meu vein miner. Dá uma olhada nisso aqui. Na hora de eu minerar só os cobblestone. Não se vai longe, hein? Tá minerando 32 agora. Então é bem mais rápido. Aí a gente vai pegando os minerinhos aqui, ó. É importante. O que eu fiz lá? Vou mostrar pra vocês quando eu sei do cofre. Eu separei os minérios de fazer POG. Porque é os minérios dos criadores aí. Ah, essa aqui é uma. Amarelinha é uma. São os minérios muito importantes. E a gente precisa deles pra tudo. Na verdade, a gente precisa de todos os minérios pra tudo. Mas vários itens que eu quero fazer, a gente precisa de um POG. E aí, eu fiz lá, deixei separado. Por quê? A gente tá faltando, acho que Scalium. Que é o nome do criador do mod. Tá faltando também um outro, qualquer outro. Eu não lembro agora. A gente dá uma olhada lá quando chegar lá. E... Ai. Armadilha, armadilha. E aí eu quero fazer umas torres lá. Vamos ver se a gente consegue crescer essas torres de minérios. O Larimar, eu acho que não vale a pena. Porque é muito grande. O Larimar, a gente acha demais, demais, demais. Ainda bem, né? Na verdade, porque... Outra armadilha... Santa mãe! Aí fica difícil, hein? Então, o Larimar e o Benio Tite, na verdade... Até que não é... O Benio Tite até que não é tão... Tanto assim que a gente consegue. Mas o Larimar, rapaziada... É, você consegue muito. Muito minério. E, na verdade, é o que eu tô falando. Ainda bem, né? Porque é o minério que a gente mais usa nos mods, né? Tudo nos... Ó, vocês viram ali? Um botanipote precisa de um extraordinário. E é 16 a cada um. Fora as outras receitas que precisa de um monte de coisa também. Ó, o P.O.I. pequenininho aqui. P.O.I. não. Eu falo mal pra caramba o inglês, né? E aí, e aí. Tá, mas é assim mesmo, rapaziada. Pô, dá uns quantos aí, né? Dá uns quantos aí, né? Dá uns quantos aí pro pai, pô. Vamos dar uma olhada ali em cima. Não, não consegui. Não consegui. Não consegui. De vez... De vez em quando dá errado, tá vendo? E é o seguinte. Se tem... Viu? Se tem... É... Minério embaixo, tem minério em cima. É... Deveria ter. Vai ter um. Nossa, gente. Que sala pobrinha. Tem mais um ali. Galera, ó. Falta quatro minutos. Dá pra gente dar um... Um grid. Se a gente conseguir... É... Grid é ganância. Dá pra gente dar uma ganância aqui. Procurar. Se a gente achar uma lodestone aqui, seria excelente, mano. Vamos lá. Bora lá. Bora dar uma luteadinha nessa sala aqui também. Faltando três minutos. Isso. Parabéns. Dois spawner de uma vez. Ah, vamos testar o nosso veneno. Toma, toma. Ué. Precisamos upar bastante o veneno pra ele ficar melhor ainda. Mas é uma build que... Eu acredito que é mais pro meio do jogo. Porque eu acho que ela é muito potente, viu? Dá uns danos de veneno. Ah. Ah. O do trap é de... Deixa chato o jogo, hein? Mas tem um altar aqui. Tem um altar por aqui. Mata os bichos por aqui. Onde? Aqui. Fazer o seguinte. Um minuto. Nós temos que passar uma sala inteira. Eu só vou pegar esses daqui. Só vou pegar esses daqui. Esses living. Nós já vamos sair fora. Porque... Ah, meu Deus do céu. Olha o trap. Opa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Que o veneno dentro do cofre mata. Vamos beber todos esses troços aqui? Ah. Maravilha. Ó, rapaziada. Se vocês estiverem começando, não vem com poção de healing aqui, hein? O healing normal. Não vem. Porque você toma um... Um... Eita, um minuto e vinte. Você toma uma penalização forte, viu? Seu healing perde a eficiência total. Total. Você não consegue curar mais nada. Porque você vai curando, você vai perdendo porcentagem. Você vai tomando cada poção, você perde acho que vinte por cento. Então se você toma quatro, cinco poção, você já perdeu a sua cura inteirinha. Aí já lascou tudo. Ah, vamos lá. Corre, corre, corre. Eu não gosto. Eu gosto quando tá... Eu sou meio assim mesmo com o tempo, rapaziada. E o nosso... Esse... Esse vazinho aqui de vida, o vial, ele vai reencher quando a gente sair do cofre. Dentro do cofre ele volta a cada cinco minutos. Ele enche. Ou quando a gente sai do cofre. Eita, nóis. Treze cara XP. Muito bom. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Trinta moeda. Mineramos cinquenta e seis minérios. Oitenta e três baú. Cento e setenta e um mob. Nós tínhamos o trapped. Vamos ver, ó. Normalmente é uma média de dez por cento de trapped. Então a gente tinha cinco, a gente tinha quinze por cento. É, mais ou menos isso mesmo, tá certo. Aqui a gente consegue ver os baús. Beleza, maravilha. Vamos dar uma olhadinha no nosso loot. Olha, eu achei que tava razoável até. Sparkle Teeny. Tananana. Knowledge S. Esse já tem mais três. Knowledge Shard. Aqui tem algumas coisinhas. Vamos ver nesse daqui. Diamante. O importante aqui pra mim é isso aqui, ó. Carbono. O diamante. Que o carbone pra fazer aquele... É, o... Palt Steel Wing. O chromatic Steel Wing. Que gasta pra tudo. Então deixa eu levar vocês ali rapidinho. Depois eu organizo os loot aqui. Eu vou levar vocês ali pra ver a torre de... Que eu tô fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Do POG. Já tá até na ordem do POG. Tá vendo? Pizza Night a gente tem. Bom Minite ali. Gord Night. Eu deixei as rosinhas aqui pra gente ver que eu quero fazer essa base inteira. Então, o que nós não temos para nada aqui, é o que tá aqui, ó. Opa Line. Opa Line nós não temos. Pô, a gente achou já mais dois aqui do Sparkle Teeny. Então a gente vem aqui. Maravilha. E tá pertinho de casa. Então eu quero lá de casa depois conseguir enxergar. Consegui enxergar lá. Dá pra ver uma pontinha aqui e a gente tem que ver ele crescendo ali. Maravilha. Organizar o loot, rapaziada. Beleza então, rapaziada. É o seguinte, ó. Vamos abrir nossa caixa de... Ó, aqui. O que eu fiz? Eu coloquei uma alavanca aqui. Então, se eu quero que o meu imã funcione, eu deixo ela desligada. É, aliás. Se eu quero que ele não funcione pra alimentar o altar ali, eu deixo ela desligada. Quando eu ativar ela, ela ativa meu imã. Tá vendo? Massa, né? Então tá. Vamos desativar. Pra gente dar uma olhadinha. Vamos ver os itens. Ó, um capacete ali. Raro. O que é aquilo ali? Outro capacete. Comum. E uma espadinha. Vamos ver. Ó lá. Conseguimos mais Relic Booster Pack. Esse daqui eu vou deixar acumular, igual eu falei pra vocês. Os Mystery Box, eu não sei se eu quero abrir ainda. Por quê? Como eu disse já, tá em alfa. Certo? E estando em alfa, pode ser que mude alguma coisa. E eu, pra mim, de momento, Mr. Box abre, você ganha coisa aleatória. Tá no momento aí, é esmeralda, diamante e larimar. Tem a chance pequenininha de você pegar um Pog também. Ou um Eco Pog. E uns falsos assim. Mas a chance ainda é muito pequena, pro meu gosto. Então, eu vou deixar pra lá. Vamos aqui. Identificamos. Ó, que bonito esse chapéu. Ó, que capacete tão bonito. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Sete de Armor. Dura que o nosso dá mais Armor e mais vida. Esse aqui aí não dá pra competir com ele. Então, felizmente, esse escapão foram tudo pra vala. Ó, ó, ó. A espadinha aqui não tá ruim, não, hein. Rapaziada, vamos olhar o nosso Transmog. Peraí, peraí, peraí. É, eu dormi. Ó, o Transmog, ó, o Transmog. Eu falei pra vocês. Coloca ali a espadinha. É, é um bambu. Ah, é muito bom demais, gente. Olha só que legal. Olha aí, ó. Ah, esse Transmog eu queria. Eu vou jogar com esse daqui. A gente já bateu com a florzinha. Agora, não, não, não. É bambuzada na cabeça dos malucos. Ah, eu acho muito massa esse daqui. Esse Transmog eu acho que é um dos mais legais que tem. Eu me divirto com ele. Tá, vamos só dar uma olhada nessa espada aqui. Ver se a gente consegue melhorar alguma coisa dela. Parece que ela ficou boa. 13.5, 13.5. Essa daqui, a minha dá mais 10,5. Ah, não, a nossa tá melhor. É, gastamos dinheirinho à toa. Não tem problema, não. Vamos, vamos derreter tudo. Ó. Vai ganhando coisa, hein. Face de Focus. Esse daqui você pode escolher, por exemplo, eu quero que garantir um Health no meu capacete. Eu coloco... Não peguei, não. Eu coloco ele ali, ó. E... Olha lá, ó. Reforja, troca todos os prefixos e sufixos, garantindo Health. Entendeu? Então, é uma maneira de você conseguir Armor e Health juntos, né? Meio que... Mas daí você tem que ter sorte também. Pain Knight é fácil pegar. Ó, um Black Chromact Steel. É... Gilded Shet Scroll. Esse é difícil, rapaziada. Esse daqui é difícil achar. Não é impossível, mas é difícil. Então, eu vou ativar esse daqui mesmo, que dá Larimar, dá bastante Silver e Chromact Iron Engot, que a gente tá precisando. E a gente completa, com certeza, no próximo cofre. Então, é isso, rapaziada. É... Chegamos aqui no finalzinho do vídeo, tá? É... Como sempre, eu vou conversar com vocês no final sempre. Então, assim... Se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, se você acha que é massa, que tá legal a nossa série... Se inscreve, deixa um like, recomenda pros seus amigos, compartilha, beleza? E como eu falei no meio do vídeo lá, bora crescer uma comunidade top aqui pra gente, pra gente crescer junto, tá? E ser uma comunidade massa aqui na internet, beleza? O nosso canal sempre vai ser Family Friend, eu não gosto de falar palavrão. Então, vai ser sempre muito legal aqui, tá bom? E é isso aí, então, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, boa segunda-feira pra vocês e até quarta-feira. Aquele abraço e tchau!